DJ OREA Confesso que o meu cordão até te deu um charme E petrifica a medusa da Versace Ela viveu a minha vida muito mais do que eu E já até sabe de onde eu vou cantar mais tarde Eu só não sei como ela descobriu Que conta mais cheia que a minha não tem no Brasil Ontem eu tava de macerate agora eu tô de Zemil E tipo num piscado de óleo raridade sumiu Cê viu que eu tô pra frente de um jeito incomum No Riveão de 19 eu comemoro o dia 21 Mas vai fazendo de um jeito que ninguém entendeu Tá geral se perguntando o que que aconteceu Que nós nasceu pra folgar Comer quem quiser bater de frente é um golpe arriscado A firma é forte né, boné do jacaré É só sacode nos comédia e nos emocionado É Gucci na minha peita, Ocle na minha beca Estilo Gran Fino, importado pra favela É atacante nato, camisa de time Na minha beca quando eu contei tinha mais de 20 mil DJ OREA pra todas as cadela Fazendo um convite só se tiver solteira Chama de resenha, de resumo de festa Cheiro de AX que convoca a zampeira E nós nasceu pra folgar Comer o que quiser, fumar o que quiser Comer quem quiser e nós tá aí pra jogar Tô pro que der e vier Uns vive pouco como um rei, uns vive muito como um Zé E ninguém entendi nada Enquanto tu tenta entender já foi mais uma folgada Só gol de placa, desfrutando do dom com a sapi da Itália Eu saco do ice, a mente congelou na hora Posso não ser tão bonito mais Tô nas correções de investir na moda E é disso que elas gostam Meus maços espalhados de dólar E bonezinho pra trás, chaveando tudo Hoje eu tô com raridade, queimando o bom A estragna, mas pampear a visão O campo que eu já vi, milionário, play para a mente E nós nasceu pra folgar Comer o que quiser, fumar o que quiser Comer quem quiser e nós tá aí pra jogar Tô pro que der e vier Uns vive pouco como um rei, uns vive muito como um Zé Nós nasceu pra folgar Comer o que quiser, fumar o que quiser Comer quem quiser e nós tá aí pra jogar Tô pro que der e vier Uns vive pouco como um rei, uns vive muito como um Zé Legenda Adriana Zanotto